Então você vai perder! É claro! Eu só não posso nem me mexer! Só fulgado! Entendeu? Coloca logo a música! Tá bom! É joão! Não! Tá bom! Não tem medo! Não! Não tem medo! Não tem medo! Não! Eu não sei! Eu não sei! Eu não sei! Fraco! Olha só assim! Olha só! Não! Fraco! Fraco! Ah, é só ver! Não! Eu me macho a boca! Fim e bim e bim e bim e bim! E aí? Pux! Fraco! Malve! Fim 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 Tchau.